Como falar de um livro como o The Bell Jar, da Sylvia Plath? Para aquelas pessoas que perguntam sempre assim, este livro está traduzido em português, eu decidi ler no original, porque eu leio muita coisa no original. E é um livro que eu a início estava a achar que era apenas mais uma história banal, não estava a perceber o porquê de ser um livro muitas vezes referenciado e da sua importância. Não quer dizer que eu não soubesse algumas coisas sobre a autora e sobre o livro, mas não muitas. No entanto, é daqueles livros que eu acho que ganha se a pessoa souber algo sobre a vida da autora. Seja antes de ler o livro, seja depois de ler o livro. Eu ouvi o livro em audiobook, existe uma versão de áudio do livro que é narrado pela Maggie Gyllenhaal, atriz. E ao início eu achei que a voz que a atriz estava a usar era demasiado doce em relação a algumas das coisas que estavam a ser narradas. Mas depois cheguei ao final e achei que fazia de algum sentido, porque a nossa personagem principal, a Esther, passa por muitas coisas. E, de certa maneira, é uma personagem que é ligeiramente naiva, em algumas situações. E o tom de voz, usado pela narradora do livro áudio, transmitia um pouco disso. Apesar de eu, ao início, não estar a fazer essa conexão, quando a fiz achei que fazia sentido. Para mim, este é um livro que acaba por ser, acaba por estar muito ligada à temática da saúde mental. e... a saúde mental no feminino. Supostamente a ação deste livro passa-se nos anos 50. E os anos 50 nos Estados Unidos foram anos muito... Como é que eu hei de explicar isto? Sem estares aqui a dar-vos uma seca de história ou uma lição de história, até porque eu também não sei assim tanta coisa quanto isso. Aquilo que eu sei é fruto de muita coisa que já li. Aliás, este livro fez-me lembrar imenso os poucos livros que eu li da Shirley Jackson e a biografia que eu já li sobre a Shirley Jackson. Porque elas acabam por abordar algumas temáticas semelhantes. Porque um dos grandes stress das personagens, tanto da Shirley Jackson como da personagem do The Bell Jar, a Esther, é... As expectativas que a sociedade tem da mulher, as pressões que são impostas, aquilo que... E nos anos 50 nos Estados Unidos, a mulher podia sonhar ser aquilo que quisesse. Mas... Todos esses sonhos terminavam com o último objetivo. Que o último objetivo era elas casarem-se, e terem filhos, mas inicialmente casarem-se. E que... A partir daí, qualquer sonho que elas tivessem de ser outra coisa não interessava para nada. Seja esse sonho aquilo que for. Apesar de olharmos para trás, sim, nos anos 50 e 60 já havia algumas mulheres que tinham uma carreira e que tinham família. No entanto, não era isso que era esperado delas. O que era esperado é que elas fossem donas de casa, fadas do lar, que cuidassem de tudo, entre todos, de maneira perfeita. Que andassem sempre arranjadas, que tivessem uma perfeição autêntica e no meio disto ainda cuidar dos filhos, do marido, da casa e tudo e mais alguma coisa. E quando é que elas existiam, isso não interessava. Isso era a parte menos relevante. E quando nós temos personagens que, ainda desde chegar ao estado de casar, já estão a questionar toda essa pressão, ou que não querem isso, ou que têm medo dessa pressão, ou que querem ter outras escolhas, querem fazer outras coisas. Quando há personagens que acabam por transmitir aquilo que era realidade para muitas mulheres na época, é extremamente interessante. A Esther, inicialmente, parece que tem uma vida relativamente privilegiada, mas depois nós percebemos que nem tudo está assim tão bem quanto isso. E ela acaba por ser algo que acontece, por focar por ela própria. E ela acaba por ser entrenada. E isto já é para lá de metade do livro. Poderá ser considerado spoiler. Eu, se calhar, irei colocar no título que vos vou falar de spoilers. Porque é difícil estar a falar deste livro e não falar ligeiramente de spoilers. Para mim, mais do que isso tudo, toda essa história para mim é importante. E a saúde mental e a maneira como a saúde mental das mulheres sempre foi abordada de uma maneira que me irrita profundamente. Portanto, a terapia de choque, que é abordada aqui, que era feita de maneira muitas vezes inconsequente e toda a gente... Ah, estava estérica. Olha, terapia de choque e se cura tudo. Irrita-me tanto. É um tema que faz-me o sangue ferver. No entanto, porque muitas vezes não se ia ao porquê destas pessoas não estarem bem. Porque é que estas pessoas tinham ansiedade. Porque é que estas pessoas não queriam viver a vida que tinham. Porque é que estas pessoas não... Não se há razão de porque é que a pessoa não estava bem. Não se tratava das pessoas. Era terapia de choque e, olha... Fritava qualquer coisa lá dentro e não havia problema. Ela depois acabava por ficar assim um bocadinho mais... Subjetiva às sugestões das outras pessoas e, portanto, estava tudo bem. Só que não. Só que não. Aquilo que eu... Das coisas que eu mais gostei... Mas é, eu posso dizer mesmo, aquilo que eu mais gostei foi... O final do livro. Que a edição que eu tenho não tem. É uma espécie de pós-fácil. Em que nós temos... Alguém... Que eu... Não... Alguém que eu não sei se fez a biografia da autora ou... Biografia não. Sim, biografia. Que escreveu sobre a vida dela ou whatever. Não interessa. Basicamente é... Um capítulo que nos conta a relação da autora com a obra. Quão disto é... Biografia. Quanto disto é as experiências que ela viveu. Quanto da Esther é a Sylvia Plath. E sabendo um pouco sobre a vida dela... E como... Umas semanas após o livro ter sido publicado... E quão relutante ela estava que o livro fosse publicado nos Estados Unidos, porque o livro foi inicialmente publicado só em Inglaterra. E a maneira como depois ela escolheu fazer aquilo que escolheu fazer, dá um outro layer à história. Porque... Apesar disto ser uma obra de ficção, tem demasiada verdade, demasiada realidade nela. E... Um... Fez-me pensar que... Isto não foi assim há tanto tempo, ok? E ainda hoje há imensa gente que tem... Problemas mentais ou dificuldades. E há sempre o estigma de pedir ajuda. De continuar. De saber a quem pedir ajuda. Porque às vezes é difícil saber a quem pedir ajuda. Hum... E... Este livro continua a ser... Tão atual. E... Não deveria, se calhar, já ser atual. Hum... Ora, ele foi publicado em 63. Este livro tem mais de 63. Este livro tem mais de 60 anos. Sim, tem mais de 60 anos. Hum... Algumas destas coisas já não deveriam ser... Não deveriam ser assim. Mas que... E apesar de, em pleno século XXI, em alguns países... Já se falar mais sobre saúde mental, já haver mais apoio para quem o quiser procurar... Não é assim tão fácil quanto isso. E há um estigma muito grande na sociedade. E há um... Uma falta de empatia, da maior parte das pessoas, em relação a pessoas que fogem daquilo que eles consideram norma. Hum... As pessoas não têm... Não movem as outras. Hum... E se calhar, aquilo que a... Esther barra Sylvia Plath precisava... E isto já é algo extremamente... Ela se calhar só precisava de alguém que a tivesse ouvido. Hum... Mas ouvido mesmo. Ouvido das ansiedades que ela tinha. Os medos que ela tinha. Hum... Uma ouvida sério. Não só ouvir porque... Porque dá o jeito. Não só ouvir porque... Porque ela está a pagar ao terapeuta para ouvir. Enfim... Foi um livro que... Que me vai fazer continuar a pensar durante uns tempos. Hum... E que um dia irei reler. De certeza absoluta. Hum... Hum... E que... Agora também fiquei com a imensa vontade de ler... Hum... Os diários. Da... Da Sylvia Plath. Não é... Eu não acho que eles me vão explicar... Hum... O mindset da autora. Mas... Da mesma maneira como eu acho curioso... Curioso ler... Hum... As cartas da Flannery O'Connor. Ou ler algumas das escritas mais pessoais da Carson McCullers. São... Ou ler a biografia da Shirley Jackson. São autores que têm... Uma atenção na obra delas. Para... Para pessoas que fogem à norma. No caso da Shirley Jackson... Todas as personagens dela têm alguma... Alguma... Algum... Algum... Algo que as assombra. E muitas vezes é propriamente das personagens. Hum... O contexto em que elas vivem. Ou experiências que elas tiveram. E... E muitas vezes as obras delas já são interpretadas de uma maneira... Há case interpretado. Como é algo mais sobrenatural. Hum... E eu normalmente tinha tendência para as interpretar como... Esta pessoa tinha problemas. Esta pessoa precisava de apoio. E não teve. E por isso vivia completamente assombrada. E... Não tendo ajuda. Há consequências. Óbvio. Hum... No caso da Esther... O facto... De ela ter tido ajuda. De ter ido para o asilo. Hum... Permite que... Ela tenha... Uma oportunidade de fazer algo diferente. Hum... Obviamente que... O facto... Havia duas coisas nesta obra que eu já tinha ouvido referenciadas. Que é, portanto, o The Bell Jar. O nome e o facto de... Eu queria perceber qual era a importância do The Bell Jar. Hum... Portanto... A personagem... A personagem da Esther sentia-se... Hum... Como presa dentro de uma campanela de vidro. E... Ela não conseguia comunicar com o que estava lá fora. Mas... Ela também sabia... Que... Essa campanela de vidro poderia descer novamente... Qualquer dia. Qualquer hora. E... Será que ela estaria preparada para que isso acontecesse? Ou não? Se vocês sabem o que aconteceu à... A autora... Se calhar... A resposta seria que ela não estaria assim tão preparada quanto isso. E depois existe uma citação muito importante... Neste... Neste livro... Que... Surge pelo menos duas vezes. Que é o... I am... I am... I am... Que é uma espécie de... De grito... De... De sobrevivência... E de... De resistência... Hum... Do género... Estou viva... Estou viva... Estou viva... E se vocês estão a pensar num livro que saiu há pouco tempo... Da Maggie... O Farrell... Hum... O título desse livro é inspirado... No... No The Bell Jar. Hum... Portanto... Essa parte também é interessante. Mais sobre esse livro não sei. Eu ainda não li esse livro da Maggie O'Farrell. Hum... Não o queria também ler sem ter lido... Este... Este livro. Hum... Não sei se... Até que ponto está ligado... Hum... Talvez a componente da Marte seja a ligação... Entre os dois livros. Mas... Mas... Mas este... I am... I am... I am... E... A campanela de vidro... E... Eu percebo... O porquê de se terem tornado simples tão fortes... Ai... Porquê deste livro continuar a ter... A sua importância... E... Definitivamente foi um livro que me tocou muito mais do que eu estava à espera. Sem dúvida. E... Eu recomendo... A... A... A todas as pessoas... Mas especialmente às mulheres. Até ao próximo vídeo. Tchau.